Você sabe o que significa burguesia mercantil? Burguesia mercantil é uma expressão que designa os burgueses dedicados às atividades comerciais e que desempenharam um papel primordial na expansão comercial europeia resultante a partir do século XI, tanto das cruzadas que permitiram a intensificação do comércio com o Oriente como do crescimento da produção agrícola, obtida por meio de progressos técnicos com a utilização do arado de ferro e o moinho de água e de vento. Nos burgos, atuavam mascates, feirantes, grandes mercadores organizados nas ranças ou companhias de comércio e corporações de ofício.